Ontem a festa foi maravilhosa com você perto de mim Tá tão difícil a gente se distrair É só trabalho, pouco tempo é pra dormir Você estava bela, tava mais linda do que atriz de novela Eu fiquei te admirando, já imaginando a gente contracenando Em nosso quarto amei a luz daquele clima Quebrando regras e fugindo da rotina Suor descendo e subindo adrenalina E tudo fica mais gostoso com você Nessa mistura de bolo com glacê Que delícia, o nosso fermento se combina E o fogo sobe, sobe, sobe O amor só cresce, cresce, cresce Nem bombeira apaga o fogo da gente E a cama mexe E o fogo sobe, sobe, sobe O amor só cresce, cresce, cresce Nem bombeira apaga o fogo da gente E a cama mexe E a cama mexe Ontem a festa foi maravilhosa Alamota, Everton Moleque e Corinho Valeu, valeu